E aí gente, tudo bem com vocês? E aí, o São Paulo é campeão, tá com 7 pontos na frente, o campeonato acabou, não vai ter mais nenhum time atravessando esse título de São Paulo. O que vocês acham? Toca a vinheta aí, ó, não vou passar pano, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Abrão Marques, esse é um canal que eu vou usar agora para bater papo com vocês, para a gente trocar ideia, saber o que está acontecendo. Se tiver um assunto bacana, assunto legal, a gente vai aqui trocar um pouco de ideia. E o primeiro assunto vai ser sobre futebol. O Campeonato Brasileiro está na fase bem interessante agora. São 11 rodadas para o final do campeonato, 33 pontos em jogo, e o São Paulo está despontando como campeão, será? São Paulo está na frente com 7 pontos, Flamengo 49 pontos, Atlético Mineiro também 49 pontos, Internacional 47 pontos. Olha só, o São Paulo realmente está um time muito bem montado, o Fernandes Nunes deu padrão ao time, apesar que o time sofreu 4 derrotas, ou desculpa, 4 eliminações em seguida. Perdeu o Campeonato Paulista para o Mirassol, Libertadores, Sul-Americana e agora a capa do Brasil para o Grêmio. Foi um jogo muito difícil. O São Paulo achando que ia conseguir reverter a vantagem da arena do Grêmio, mas não conseguiu. Foi um jogo muito amarrado. O Grêmio sabe trabalhar muito bem essa questão do mata-mata. Ele é um cara muito tarimbado nesse quesito. E o São Paulo rodava a bola e não conseguia de jeito nenhum. O Brenner foi um jogador que é um dos destaques do time, que teve apenas uma oportunidade, mesmo assim não foi tão do jeito que ele gosta. O time sentiu muito a dificuldade que foi para o time do Grêmio. O Grêmio cercou o time do São Paulo da maneira que ele não conseguia ter uma brecha para fazer o gol. E no início do jogo quase que o Grêmio decide a partida. O Renato ficou doido com o gol que o lateral esquerdo perdeu. E no final vocês viram que o Fernando Diniz reclamou com o arbitragem sobre os minutos que não foram dados a mais. Olha, o São Paulo teve 90 minutos para fazer gol e não conseguiu fazer o gol. Então reclamar daquela maneira é porque realmente o time não teve como jogar. O time demonstrou que foi uma partida para se esquecer. E a torcida está cobrando muito. É o que eu falo. O São Paulo está com um time muito bem montado. O Luan é um jogador destaque. Ele consegue trazer a bola, dar defesa para o ataque e dificilmente lhe erra a passo. Isso para o ataque e para o meio campo é fundamental. Porque você tem confiança naquele jogador que vai fazer a armação da jogada. E você vai chegar lá na frente com a possibilidade de fazer o gol. E lá na frente tem um Brenner que está se destacando. Está fazendo muitos gols. O garoto está em uma fase excelente. Tem o Luciano também que agora fazendo a dupla com o Brenner está perfeito com essa dupla. Aliás, o Brenner rompou o papo lá no Morumbi que ele está para ser vendido. Terminando esse campeonato, essa temporada ele vai ser vendido. Provavelmente para o Ajax, onde já está o Antônio. Eles têm uma boa relação entre a diretoria. É bem provável que ele não fique. A gente sabe como é que funciona, né? Essa coisa de promessa surge e logo é vendido para o time fazer dinheiro em caixa. Nós somos exportadores de promessa. O Dani Alves também está jogando muita bola. Está dando aquele toque de classe no time. Lembra muito o Júnior no final de carreira. Ele voltou um pouco e está ali só no meio campo armando as jogadas. Está liderando completamente esse time. Quando ele vai ver, o time realmente produz muito bem. Agora, sete pontos. Já teve campeonato que o time estava com uma vantagem considerável. E não ganhou o título. Haja visto o Flamengo. Contra o campeonato que o Palmeiras estava liderando. O Flamengo veio com o Adriano Imperador. O Petty parecia o Rambo. Veio ali lambendo, comendo todo mundo. E foi campeão. Então, o São Paulo tem que abrir o olho. Eu acho, na minha opinião, que o emocional de São Paulo estava no pé. Porque quatro eliminações seguidas. E nessa última agora, o caixa do São Paulo sofreu um baque. Porque o time que fosse até a final, dá uma média de 70 milhões para o time receber. E esse dia faz falta. Faz muita falta. Eles mudaram agora a diretoria. O Muricy entrou. Mas ele já falou que não vai ser treinador. Vai ser apenas da parte de consultoria. O Raí ainda é mantido no cargo. Uma decisão acertada. Diferente do Atlético Mineiro. Que é também um excelente time que está em segundo lugar. O São Paulo é um cara que é muito para o ataque. O São Paulo é um treinador que busca o tempo todo. O time lá na frente fazendo gols. E buscando a vitória. Agora, toma muito gol também. O Atlético é um time instável. Aquela defesa ali. O Hever. Dá uns vacilos de vez em quando ali. Que é terrível. Mas o time está também bem montado. Tem muitos reforços. O Sartre está jogando bem. O Keno voltou para o time. E também está jogando excelentes partidas. Decisivo para caramba. Então o Atlético também é um time que pode incomodar o São Paulo. O Jorge Sampaoli é um treinador que tem que ser olhado com carinho. É um treinador que ele é muito... É um treinador com tarimba, com experiência. Então é um time que pode provocar alguma coisa. Mas também é um time instável. Já esteve na liderança e caiu da liderança. Agora, o terceiro colocado é o Flamengo. O Flamengo, todo mundo cantava essa pedra. O Flamengo vai ser líder, vai ser campeão, com o pé nas costas. Mas o Flamengo também saiu perdendo classificações, de maneira bizonha. O último jogo contra o Fortaleza dava pena. O time parecia um arame liso. Rodava, rodava, rodava. Não acontecia nada. O time produziu. E o Fortaleza é um time que foi treinado pelo Rogério Senna e ainda vai falar besteira de que não foi esgol porque a defesa foi montada por ele. Bom, cada um tem sua fala para entrar para as troças. Daí, com certeza, a torcida do Flamengo está doendo esse comentário que o Rogério Senna fez. O outro time é o Internacional. O Internacional é um time que também teve os seus bons momentos. É uma defesa bem postada. Tem o meio-campo também muito bom, o meio-campo do Internacional bem montadinho. O ataque também é bacana. O Galhardo voltou a fazer gol. É destaque, inclusive, pegou a Seleção Brasileira. Mas o treinador que era bom foi embora, que é o Kudê. Então, o Abel, que lindo, maravilhoso. Foi lindo e o time caiu muito de produção. Mas é um time que há de se considerar porque sempre é um postulante ao título. E são 11 rodadas. 33 pontos, tudo pode acontecer. Agora, os jogos seguintes, o São Paulo vai pegar o Bragantino. É um time que teve um padrão de qualidade muito colocado no início. Dinheiro para caramba que foi injetado. Tem o Carlinhos, que é um jogador que dificilmente vai ficar no time. É um destaque do time do Bragantino. Faz gols, distribui jogadas. Esse jogo vai ser lá na casa do Bragantino. Então, é um time também que está lutando para fugir do Z4. Está com uma pontuação até razão. Mais 28 pontos é o primeiro colocado, que é o Vasco da Gama. E o Bragantino está com 31 pontos. Então, a diferença aí de 3 pontos. Se ele perder, ele pode ficar lá na zona de rebaixamento. Então, o São Paulo vai ter vida fácil. Na minha opinião, o São Paulo vai ter muita dificuldade. O Luciano está com a contusão, parece que não vai jogar. O Luan, que é o cara que eu falei que faz aquela transição da defesa para o ataque, também não vai jogar. Valto Reinaldo, que também é um bom jogador. Mas, na minha opinião, o emocional do São Paulo está lá no pé. Isso vai ser uma coisa que ele vai ter que reverter. Vai ter que ter muita conversa. Muita tranquilidade do Dani Alves para levar esse time. Mas, eu creio que vai sentir muito. Diferente do Grêmio, que o Grêmio agora tendência a subir. Classificou, está na final da Copa do Brasil. O São Paulo vai ter uma maquiadinha aí. O emocional vai influenciar bastante. É um time novo, muito garoto. Então, eu acho que vai sofrer nessa questão. O Atlético não vai jogar nessa rodada. Só vai jogar mais à frente com o constante, por causa da Libertadores. Agora, o Flamengo vai ter o Fluminense pela frente. Vai ser um jogo de fortes emoções. Jogo para cardíacos. O Fluminense é um time também que estava muito bem. O Odaí Remo tinha montado o time. Mas, depois que ele foi embora, o Marcão assumiu. O Marcão é um cara que todo mundo gosta. Mas, o time não está dando. O time não está conseguindo fazer bons resultados. O último jogo, inclusive, quando saiu em São Paulo, foi até um bom jogo. O São Paulo quase que empata com o Fluminense. O Fred voltou a jogar bem. Fez um golaço. E o Fred se reinventou. O Fred está lembrando o Dinamite no final de carreira. Ele está retornando do ataque para o meio campo. E está fazendo tabelas. Fez duas tabelas fantásticas com o centroavante. Com o jogador novo lá do Fluminense. Que quase que resultou em gol. O jogador perdeu a oportunidade. Foi bola assim. Faz filho? Ele não fez. Então, o goleiro é bom. A defesa é bem postada. O Nenê é um veterano também que está jogando muito a bola. Que está correndo muito, apesar de estar com 40 anos. Então, o Fluminense contra o Flamengo sempre dá confusão. Vai ser um jogaço de bola. O Flamengo está voltando no Gabigol. O Filipe está voltando. O Lerão também está no time. Eu creio que o Flamengo tem grandes chances de vencer essa partida. Mas não vai ser fácil não. Vai ser uma partida daquelas. Porque o Flamengo também está com estagiário. Infelizmente, na minha opinião, é só a verdade. Porque o Rogério Ceni, ele é um cara que treina o time. Eles falam que ele tem um conhecimento absurdo. Ele acorda de madrugada para montar o campo, para fazer o treinamento. Ele tem tanto conhecimento que parece até um tabloide europeu. Mas na partida, ele não consegue colocar isso em prática. Ele faz decisões tumultuadas. As mudanças que ele faz não são benéficas. O time não está assim tão entrosado. E ele não está dando aquele pulso ao time. Parece que ele não tem comando sobre o time. Parece que o grupo ali ainda não entendeu muito bem o que ele quer. O que tem que ser feito no jogo. É difícil. Mas está rolando um papo aí. Eu sempre vi essa história. Porque o Jorge Azul junto também no Benfica. Pode voltar. Mas vida que segue. O Jorge Azul está lá no Benfica. Dificilmente acho que ele volta. Agora, talvez no futuro até a voz. Mas agora acho difícil. E vamos falar também um pouquinho da Série B. Série B não. Zona de rebaixamento. Mas praticamente a Série B. Por ironia ou destino, vão ter confronto direto. Nunca ia se imaginar que na composição da tabela, faltam essas rodadas, os times estariam brigando um com o outro para subir e descer da zona de rebaixamento. Por exemplo, Coritiba e Goiás. Coritiba está com 21 pontos. O Goiás com 23 pontos. É uma briga de força no escuro. Quem vencer dá uma escapada pequena. Mas é muito difícil. Esses dois são muito difíceis de não serem rebaixados. O Sport vai jogar com o Fortaleza. O Sport está com o Jojo Abinha, que já foi treinador do Botafogo. Fez até uma boa campanha na época. Mas ele começou bem, mas aí foi caindo, caindo e está aqui. 29 pontos. Está um ponto atrás do Vasco. O Fortaleza 51 pontos. Também depois que o Rogério Senna saiu, o time só veio... Só está a deriva só. Está faltando muito para o Fortaleza reeditar boas partidas na época do Rogério Senna. Rogério Senna. Está nóis de se voltar para o Fortaleza. O Bahia vai para o Grêmio. O Grêmio, como eu falei, tem tendência a ele subir. O Bahia também, depois que foi eliminado da Sul-Americana, perdeu por defesa e justiça. Foi assim também. Caiu muito. O Mano Menezes foi demitido. Então, o Bahia, se bobear, vai ficar lá na zona de rebaixamento. Está com 28 pontos. A diferença para o Vasco é pouca coisa. Está ali no limite. Agora, acho que a situação mais complicada é a do Botafogo. O Botafogo é um time de camisa, é um time que tem história. Sempre botou jogador nas seleções campeões, mundo afora. Mas, infelizmente, o time não roda. O Barroca está tentando, mas o time está com dificuldade financeira. O Honda, que veio como estrela, abandonou o barco de frente do Jefferson, que é um goleiraço que já está aposentado. Mas o time, ele foi junto com o time. Aliás, sábado foi até aniversário do Jefferson. Torcida idolata o cara, porque o time estava mal. O time, ele foi junto com o time. Não salva fora não. Agora, o Honda, decepção no total. Tem um jogador bom, que é o Matheus Babi, é um goleador nato, um moleque novo. Tem o Pedro Raul, que é um centroavantão, também está sempre fazendo gols. Mas, o Bruno Nazário, é um soninho, de vez que não faz umas boas jogadas, mas isso aí não dá cancha para ganhar as partidas. O Benvenuto é um bom zagueiro, também é um zagueiro a ser olhado futuramente. Num grande clube, pode render bem mais. O goleiro, o Cavalheiro, se mexendo bem, o goleiro titular, o Gatito. E, às vezes, faz umas defesas ali, que se não for ele, o time perde. No início, o Botafogo estava ainda até razoavelmente bem, mas empatado. Empatava, 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 então perdi. Aí, empatou muito as partidas. Está com 23 pontos, é muito difícil a situação do Botafogo. Vamos ver, né? Futebol, acontece de tudo, né? O Fluminense já teve uma vez que tinha que ganhar todas as partidas e saiu ganhando e saiu da zona de rebaixamento. E o Vasco, né? O Vasco agora está interessante, né? Porque o Vasco estava parecendo que não ia conseguir sair da confusão, está lá com 28 pontos, mas o Profecho voltou, o Profecho Lucha voltou, vai tirar o Vasco da zona de confusão. Ele fez uma boa campanha da outra vez, o Vasco também estava lá embaixo, ele pegou o time, o time subiu, cresceu, ficou com um padrão, e o time pegou o Solamericana. Ele está com esse mesmo potencial agora. Eu acho até bacana, porque o Luxemburgo é um treinador que conhece bem do Metier, é um cara que consegue virar a partida no intervalo, ele domina muito o Vecher, o jogador confia nele, ele passa muita autoconfiança para o jogador. Eu acho que o Vasco consegue sair dessa confusão. O Benítez, que é um jogador de meio cano, que estava ali certinho com o cano, está voltando para o Independiente, parece que está acertando o retorno dele para o Vasco, porque o empréstimo vai ser prorrogado até o final do campeonato. É bom para os dois, bom para o Vasco, bom para o Benítez, e bom para o cano também. Aliás, que jogador assim, esse cano aí, com dois toques ele faz o gol, é impressionante como é que ele faz o gol. Dizem que também é um jogador que não vai ficar muito tempo no Vasco não. Já tem Papaique e Corinthians, as Grêmio estão querendo contratá-lo, dificilmente deve ficar no Vasco para a próxima temporada. Bom, apesar que o Luxemburgo voltando agora dá uma outra performance ao time, e talvez dê até uma segurada nos jogadores de destaque. A base do Vasco também é boa, é uma possibilidade de ela ser usada. Aliás, parabéns, foram campeões da Copa do Brasil, agora um domingo foi um jogaço contra o Bahia, foi 3x3 no finalzinho que o Vasco definiu a partida, parabéns. E o Sub-20 também está em uma boa pegada. O quadrangular final está jogando Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paraense, Atlético Mineiro, e o Flamengo, que bateu o Fluminense também num jogaço, um jogo doido, ganhou de 3x1 na primeira, na segunda perdeu de 3x1, foi decidido nos pênaltis, e nesse detalhe desse campeonato do Brasil, o São Paulo também foi eliminado, dentro do Morumbi. Então é o time grande e o time pequeno sendo eliminado. Então é o que eu estou falando, emocional do time, está complicado. Mas é isso aí, gente. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Estou achando que a pandemia, no caso de São Paulo, não fez estrago, porque só o que eu lembro, só o Tietchan que teve problemas com a pandemia, os outros times tiveram uma destruição total. Palmeiras, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, todo mundo sofreu, mas em São Paulo, graças a Deus, não aconteceu nada nessa questão. Agora, o campeonato, para mim, ainda não está definido. O Flamengo vai querer pegar esse campeonato agora e colocar como referência, porque ele perdeu tudo, tinha tudo para ganhar, pelo menos um título, e até agora só ganhou o Carioca, alguma coisa no início do ano, Copa, Supercopa, mas o peso mesmo, era Libertadores, era Copa do Brasil e Brasileirão. então é a última chance. Então, o São Paulo que se curte, porque o Flamengo está sendo agora reformulado, a torcida está forçando a barra. O São Paulo, se ele der chance, der brecha, lembra que tem o Atlético Mineiro com o São Paolo, tem o Flamengo, e ainda tem raspando por baixo o Internacional. E vai ter jogos difíceis, vai ter classe também para jogar. Então, eu acho que não está definido esse campeonato. Gente, então é isso, foi o primeiro bate-papo que a gente está tendo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se for alguma besteira, por favor, me perdoem, o nervosismo de tomar conta, então acontece falar alguma coisa aí, besta, mas é assim mesmo. Conto com vocês, para se tiver um outro assunto, para se tiver um outro assunto de debater, vocês comentem, opinem, e vamos escrever, vamos trocar a ideia, ativa o sininho, se inscreva, dê like, e se tiver outra coisa diferente além do futebol, a gente vai comentar, e vamos ver se a gente consegue fazer isso como se fosse uma troca de ideias. Vamos ouvir opiniões. Essa é a minha opinião, agora também respeito as opiniões contrárias. Um grande abraço, meu nome é Abrão Marques, esse é o Abrão do Geral, e estou com vocês, para o que devem é. Conto com vocês, para essa nova empreitada, um grande abraço, fique com Deus, se cuidem. Um abraço.